Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News. 3 de janeiro de 2014, ladrões aproveitam o feriado de fim de ano para praticar arrastões. Pelo menos três ocorrências foram registradas em São Paulo entre os dias 31 e 1º de janeiro. Aproveitando o período em que muitos viajam de férias, os ladrões fizeram o primeiro arrastão na terça, dia 31 de dezembro, na Pompeia, Zona Oeste. Outros dois ocorreram logo depois da virada do ano, em condomínios do Morumbi e do Itaim Bibi, na Zona Sul. Nos três casos, os ladrões levaram principalmente joias. O balanço de arrastões a domicílios no ano passado ainda não foi divulgado. Em 2012, foram 19 casos. O Ministério Público denuncia a mãe e o padrasto do menino Joaquim por homicídio. O promotor entregou a denúncia no Fórum de Ribeirão Preto apontando não só o padrasto do menino, mas também a mãe, como responsáveis pela morte do garoto. O delegado havia desconsiderado a hipótese do envolvimento de Natália Pontes no crime. E há 20 dias, ela conseguiu habeas corpus no caso. A Justiça tem agora 10 dias para avaliar a denúncia. Joaquim desapareceu no dia 5 de novembro e o corpo foi encontrado seis dias depois em um rio na cidade de Barretos, no interior paulista. O menino de três anos era diabético e, de acordo com a denúncia, recebeu uma alta dose de insulina. Foi enterrada hoje pela manhã a brasileira de 17 anos que morreu em um atentado com carro-bomba no Líbano. O ataque aconteceu ontem na capital do país. Além de Malak Zaui e sua madrasta, outras quatro pessoas morreram no atentado. A adolescente nasceu no Paraná, mas morava há quatro anos com o pai e os irmãos em Beirute. Mais de 70 pessoas também ficaram feridas em uma região sob a influência do grupo resbola. O governo do Brasil reiterou o irrestrito apoio aos esforços pela manutenção da estabilidade política do país. A partir desta semana, tirar a carteira de habilitação nacional está, em média, 20% mais caro. Isso porque passou a vigorar uma regra que determina que os alunos realizem cinco aulas em um simulador de direção antes do início da parte prática do curso. Segundo a Federação Nacional das Autoescolas, antes da mudança, o interessado em obter a CNH tinha de gastar cerca de R$ 1.200. Agora, o valor subirá até R$ 250. As sessões no volante virtual, definidas por resolução do Conselho Nacional de Trânsito, não têm caráter eliminatório. O objetivo é permitir que o estudante se familiarize com situações de risco. Inspeção ambiental veicular. Mais de 77 mil veículos da capital paulista ainda apresentam irregularidades. Os motoristas têm até o final deste mês para realizar a avaliação do nível de emissão de poluentes. A inspeção deve ser agendada pelo site da empresa Controlar e custa R$ 47,44. Mas caso o resultado mostre que o veículo é regular, o valor será devolvido. A vistoria será retomada quando a prefeitura selecionar uma nova empresa responsável pela inspeção, o que deve acontecer ainda no início deste ano. São Paulo tem uma tarde quente e muito abafada. Amanhã, uma frente fria avança pelo estado e traz umidade. São esperadas pancadas de chuva ainda para esta noite. Vamos ver agora em detalhes a previsão para o estado de São Paulo. Faz sol e deve chover mais forte na região metropolitana. No centro-oeste do estado, as chuvas avançam também e as temperaturas seguem altas. Arassatuba deve alcançar os 35 graus e Votuporanga, 36. Sol e pancadas de chuva também no centro-norte. A cidade de Bauru deve ter máxima de 32 graus. No litoral faz menos calor, mas as chuvas aumentam ao longo do dia. A cidade de Santos será máxima de 31 graus. Tanto amanhã como no domingo, o sol fica entre muitas nuvens na capital. As pancadas de chuva são esperadas a qualquer hora do dia ou da noite. Sábado com máxima de 28 e domingo de 27 graus. E na segunda-feira a máxima vai aos 29 graus e o sol volta a brilhar com força total. Aprender balé clássico não é mais uma atividade para se começar apenas quando criança. Alguns estudos em São Paulo oferecem turmas para adultos. Mulheres que já passaram dos 20 e até dos 40 anos estão calçando as sapatilhas e ensaiando seus primeiros passos de balé clássico. Elas são mães, profissionais dedicadas, esposas. E aqui neste estúdio são também bailarinas iniciantes. A escola trabalha só com adultos. A ideia surgiu quando a Karen, bailarina profissional, quis voltar a dançar balé depois de alguns anos afastada. Como não encontrou uma escola que atendesse suas necessidades, montou a dela. Junto com o fisioterapeuta especializado em pilates, a gente montou um aquecimento, que é uma preparação, que é só até o iniciante que elas fazem, né, que é o foco da escola, é o básico iniciante. E daí com isso elas melhoram a postura e já conseguem desenvolver os passos. Nesta turma as idades das alunas vão de 20 a 45 anos. São diferentes corpos, personalidades, profissões. Carla é farmacêutica. A paixão pelo balé surgiu aos 41 anos e como uma brincadeira. Com umas amigas, mães da escola, vamos fazer balé porque é legal, tá na moda, emagrece. Aí a gente veio. E assim, foi muito... Eu me apaixonei e continuei. Na turma de adultos deste outro estúdio de dança, a maioria é mulher. Muitas nunca tinham vestido uma sapatilha. É o caso da Cláudia. Há um mês, uma vizinha sugeriu o balé para complementar as aulas de teatro. Ela me viu tentando dançar e aí ela falou, ah, você nunca dançou na vida, né? Eu falei, não. Aí ela falou, então vai fazer balé. Vai fazer balé porque o balé vai te alfabetizar no universo da dança. Os movimentos do balé clássico exigem leveza, equilíbrio, concentração. Para muitas mulheres, um ótimo desafio. E com uma outra vantagem, quando elas estão aqui dentro, na sala de aula, os problemas do dia a dia ficam do lado de fora. Foi assim com a Marcela, que trabalhava com publicidade e tinha dias bem estressantes. É um momento que eu tenho para mim, que eu consigo desligar do mundo lá de fora. Eu gostei tanto disso que eu comecei a criar uma vida mais tranquila, assim, resolvi mudar de profissão. O que você faz hoje? Hoje eu estou voltando a estudar. É um momento só meu, onde eu relaxo, esqueço tudo. E o balé clássico em si, que é apaixonante. Uma das coisas que acontecem, elas entram com muita vergonha de vestir cor de rosa, né? A meia, a sapatilha. E daí, das duas semanas, elas estão todas bailarinas. É um espaço feminino que não é feminista. Aqui ela pode ser moça. Zé Cavaleiro se apresenta no Sesc Belenzinho, na Zona Lense de São Paulo. Nos shows que acontecem de sextas e sábados e vão até o dia 12 de janeiro, o cantor e compositor relembra músicas de seu disco Líricas, do ano 2000. O terceiro trabalho, do Maranhense, traz uma estética sonora diferente em um show com cenário de apartamento, castiçais e cortinas, além de uma iluminação inteiramente inserida no espetáculo. As entradas variam de 20 a 40 reais. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Mais notícias logo mais, às sete da noite, no Jornal da Gazeta. E no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já.